Em Xangai, na China, o namorado ideal pode ser uma cosplayer. Xu Yunting tem 18 anos e não hesita em se vestir como um personagem masculino de jogos eletrônicos para se tornar o par ideal de suas fãs do sexo feminino. Usando maquiagem, lentes de contato para ampliar os olhos e uma peruca laranja brilhante, a estudante vira Jessie. Por meio de plataformas como DuWin, a versão chinesa do TikTok vê as pessoas postando essa tendência e pensei que poderia fazer também. Achei que seria divertido, então comecei há um ano e meio. O cosplay de Xu Yunting representa um músico alto e sensível do game Light and Night. O jogo online permite criar um avatar e entrar em relacionamentos românticos virtuais com vários personagens. Por isso, jogadores como Feng Shinyu levaram a imersão para outro nível, contratando os serviços em Carne e Osso, de Xu Yunting. Nós realmente nos conectamos. Ela é como o personagem do jogo. Parece que fomos feitos um para o outro. O cosplay, prática de se vestir e representar um ser de ficção, é muito popular nos países asiáticos. O casal já fez vários programas por Xangai, que incluíram visita a um salão de chá, a uma oficina de decoração de bolos e um jantar em um restaurante da moda. A prática, inclusive, vem sendo considerada por muitos mais segura do que encontros com homens reais. Eu não tenho namorado porque não estou interessada em homens na vida real. Gosto mais de personagens de anime. Eles são mais atraentes para mim. Segundo especialistas que estudam o fenômeno dos encontros românticos cosplay, o sucesso se explica porque, em teoria, oferece um relacionamento ideal, fictício, mas muito mais fácil do que na realidade. E a personagem contratada transmite emoções, o que é mais importante para as clientes. Pela psicologia, de fato, as pessoas têm essa necessidade extremamente importante. Por que entramos em relacionamento íntimo? Uma das razões mais essenciais é o desejo de sermos vistos. Na verdade, embora essa seja uma interação paga, ela ainda dá a sensação de ser visto, o que tem o efeito de alento. O comportamento assusta famílias de muitas usuárias. Mas os especialistas dizem que a tendência pode até representar um salto na qualidade dos relacionamentos. Graças a esses encontros, as clientes aumentam as exigências sobre os homens na vida real e ficam menos tentadas a se submeter a parcerias problemáticas. E aí E aí Obrigado.